Buracos atrapalham o trânsito no cruzamento da Avenida Independência com a rua José Leal em Ribeirão. Segundo comerciantes que trabalham no local, mesmo a Prefeitura já tendo enviado equipes para fazer os reparos necessários, o problema ainda não foi solucionado. As crateras já causaram acidentes com motociclistas e o asfalto está cedendo. A Secretaria da Infraestrutura disse que vai fazer uma inspeção, identificar o que ocorreu e tomar providências.